O destaque é seu, Franci. Até cinco meses de atraso, a FMS tem até amanhã para pagar o salário de agosto dos médicos anestesistas. Esse foi um encaminhamento de uma audiência extrajudicial que aconteceu com o promotor N. Pontes, no Ministério Público do Piauí, nesta semana. Então, até amanhã, dia 22 de dezembro, a FMS tem que pagar os salários atrasados referentes a agosto dos médicos anestesistas. Tem, inclusive, uma cartela, Ananias, do presidente da cooperativa dos médicos anestesistas, que é o Álvaro de Carvalho, que dá o tom do caos generalizado que vive a saúde da capital piauiense. Tá aí, Ari. É muito difícil conseguir manter o profissional engajado se ele recebe pagamentos com até 150 dias de atraso. mesmo diante de todas as dificuldades, a gente manteve uma cobertura efetiva dos serviços e vamos continuar mantendo. Mas é preciso que se tenha um entendimento para que as coisas funcionem de uma forma mais regular e organizada. Isso. E o advogado da FMS, que é o Juliano Mendes, ele sinalizou que já existem dois processos empenhados para pagar pelo menos uma parte do valor em atraso até o final desse ano. E nesse acordo, nessa audiência com o Ministério Público do Piauí, ficou acertado que assim que for liberado o orçamento de 2024, será elaborado um cronograma para regularizar os pagamentos e esse cronograma será apresentado ao Ministério Público do Piauí. E lembrando que uma outra audiência foi marcada para o próximo dia 22 de janeiro. Mas a situação como nós observamos, Ananias, é uma situação desesperadora na saúde de Teresina. O Ari falou sobre a retirada de equipamentos do Hospital de Urgência de Teresina e nós temos a imagem, Apoliana. É, a imagem inclusive foi publicada pelo meionorte.com, Ananias, nesse momento e evidencia justamente esse momento de caos que vive a nossa saúde. Então você imagine o maior hospital da capital, um hospital que atende gente não só aqui de Teresina, mas também do interior do estado, aqui da região. Os equipamentos sendo removidos, os produtos do material de limpeza também sendo retirados por conta de uma falta de pagamento. Então se a prefeitura não paga sequer os serviços que são prestados na maior unidade de saúde, o que a gente pode esperar de outras áreas que são essenciais? A gente já viu crise no transporte, a gente já viu crise no lixo e a crise da saúde, ela é uma crise que começou nos postos de atendimento. A gente viu várias denúncias e continuam as denúncias sobre a falta de medicamentos básicos, tem postos de saúde que não tem um adipirono, uma UBS, e agora essa crise chega mais escancarada ao Hospital de Urgência de Teresina. Aí as imagens, Ari. Olha, é impressionante para você que está no rádio, mostra os veículos a serviço da Servifaz retirando esses insumos e equipamentos também de limpeza, de esterilização, enfim, são equipamentos usados pela empresa que diz o seguinte, olha, piorou muito no segundo semestre, atraso sempre houve, mas agora está impraticável, porque a empresa, ela tem ali seu capital para manter o pagamento, manter o funcionamento, sobretudo na área da saúde que é essencial, mas há um limite para a saúde financeira da empresa para que ela não possa se comprometer, né, ou seja, não ir à falência mesmo. Kátia? Olha, saúde é sempre uma, é uma área crucial, é uma área extremamente sensível, né, e assim, alegar a falta de planejamento não é possível, porque existe aí uma, sempre uma estimativa, existe uma demanda, existe o recurso que é carimbado, é para isso, e então, assim, não sei nem o que a prefeitura pode estar alegando para chegar a esse ponto, que é uma situação muito complicada, complicada, você vê vídeos dessas pessoas, e como é que o hospital, ele não funciona sem os profissionais e sem limpeza? Deixa eu trazer uma informação nova aqui, Kátia? Então, assim, a prefeitura tem que ter uma explicação muito grave, muito séria para essa situação. Deixa eu trazer aqui uma informação nova, você acabou de ver aí as imagens da retirada de equipamentos de limpeza do Hospital de Urgência de Teresina por falta de pagamentos. A situação está aí, a imagem na tela. Não para por raí. Os hospitais estão sem alimentação. Hospital do Monte Castelo, sem alimentação. Hospital do Disseu, sem alimentação. Hospital do Promorá, sem alimentação. Total, em todas as UPAs, unidades de pronto atendimento, sem alimentação. Isto porque são oito meses de atraso. Oito meses de atraso no repasse da prefeitura para as empresas que fornecem alimentação para estes hospitais. Todas as UPAs e hospitais sem alimentação total. Zero alimentação para pacientes, acompanhantes e servidores. Caos total, Ari. Ananias, infelizmente, a gente, pior, a gente não vê perspectiva de resolução. A Kátia dizendo aqui que é preciso uma justificativa. De fato, Kátia, preciso explicar. Mas está muito claro. Não tem gestão. Má gestão. Má gestão. Pois é, porque a saúde tem um recurso. O custeio dela é carimbado, é planejado. Como é que se pode chegar a uma situação nesse nível durante um tempo que, como falamos, oito meses, sem que uma medida seja tomada?